O esforço do cristão é carregar pesos, suportar com paciência as fraquezas do nosso próximo. Aquele poeta Goethe, alemão, dizia, suportam-se melhor as pessoas problemáticas mais do que tolerar as insignificantes. Para poder falar algo sobre a sexta obra de misericórdia espiritual, precisamos antes ver o significado bíblico do perdão, premissa e êxito para poder suportar pacientemente as pessoas problemáticas. Esta sexta obra de misericórdia é de grande atualidade, sobretudo nesta sociedade da técnica, na qual pode acontecer que toda pessoa apareça aos nossos olhos incômoda e problemática, isto é, que a sua presença se torne para nós inoportuna, chata, até mesmo insuportável, dando a impressão de nos assediar. Nunca como hoje desejamos, de um lado, admirar o rosto do irmão e da irmã, que são o outro para mim, e do outro, exatamente a presença daquele outro que nos inquieta, mesmo se não fala nada, mesmo se no ônibus está sentado silenciosa e educadamente ao nosso lado. Mas pode acontecer que não seja o outro a ser um problema para mim, E sim, a minha incapacidade de acolher, faça com que eu o considere um peso para mim. O problema não está no outro, está em mim. Com esta chave de leitura podemos entrar na Sagrada Escritura, para ouvir a voz perene da Palavra de Deus, que nos convida a perdoar, premissa para suportar com paciência as pessoas que parecem insuportáveis. A condição preliminar da Sagrada Escritura é esta, perdoar setenta vezes sete. No contexto amargo, da vida cotidiana, marcada pela realidade do pecado, o povo de Israel experimenta algo de diferente. Haverá algum Deus igual a ti? Deus que tira o pecado, que passa por cima da culpa do resto de sua herança? Não guarda sua ira para sempre e prefere a misericórdia? Assim diz o profeta Miqueias. O encontro com Deus é, para o povo de Israel, fundamentalmente, experiência de perdão. O Senhor passava diante dele e ele exclamou, O Senhor, o Senhor, o Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, que conserva a misericórdia por mil gerações e perdoa culpas, rebeldias e pecados. A necessidade cotidiana de perdão por parte de Deus e a sua magnanimidade em concedê-lo estabeleceram uma nova relação também com o irmão. Quem quer vingar-se, encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa o próximo que te prejudicou. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Um ser humano guarda raiva contra o outro. Como poderá pedir a Deus a cura? Diz o livro do Eclesiastes. Mas o perdão de Deus não é, poderíamos usar a palavra do Papa, no perdonismo ou inocentismo. Ele castiga a culpa dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração, diz o livro do Êxodo. Antes, o Senhor se atribui o título de Goel, isto é, vingador do sangue, que é o parente mais estreito da vítima, o protetor ao qual compete o direito de fazer morrer o homicida. Goel será considerado o próprio Messias, o Cristo Redentor. Fica, pois, profunda a consciência que o mal feito aos outros, o pecado, se paga com a morte. E que o mistério da justiça divina age junto com aquele do perdão. O Novo Testamento recolhe e propõe de novo esta herança condensada na oração do Pai Nosso. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo aquele que nos deve. Se vós não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. E mais ainda, perdoai e sereis perdoados. O verbo que se usa no Evangelho para perdoar os pecados em grego é afiemi, que significa libertar, mandar embora, dispensar. Antes de tudo, indica a remissão das punições devida a uma conduta pecaminosa. A libertação do pecador da pena que merece. Secundariamente, a remissão exige a completa remoção da causa da ofensa. O perdão, na verdade, é a luta mais eficaz que se possa conceber contra o mal. É um dom incondicionado, não merecido, que Deus faz em Jesus Cristo. Por isso, Paulo, muitas vezes usa outro verbo para indicar o perdão. Carizomai, que indica a capacidade de fazer um favor incondicional e gratuito. O radicalismo do Evangelho estende este perdão ao extremo. Até o perverso, até perdoar tudo, ama muito aquele a que muito foi perdoado. O perdão é consequência necessária do amor. Mas ele também precede o amor, que é o ponto de partida. O perdão cristão exige também um elemento de correção fraterna. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti sete vezes num só dia, e sete vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Estes dois versículos do Evangelho de Lucas são talvez o protocolo existencial de como devemos suportar pacientemente as pessoas inoportunas, quando elas, todavia, voltam continuamente a nós pedindo perdão, que exatamente por isso não devemos negar-lhes. É bom neste momento escutar um trecho da carta a um ministro, isto é, a um superior, escrita por São Francisco. Escrevia assim, Eu te digo, como posso, acerca do caso da tua alma, que todas aquelas coisas que te impedem de amar ao Senhor Deus, e quem quer que fizer impedimento, sejam frades, sejam outros, mesmo que te chicoteassem, deves ter tudo como uma graça. E ama aqueles que te fazem nisso, e não queiras outra coisa deles, senão no que o Senhor te der. E ama-os nisto, e não queiras que sejam melhores cristãos. E nisto, Quero conhecer se tu amas ao Senhor e a mim, servo seu e teu, se fizeres isto a saber. Que não haja nenhum frade no mundo que tenha pecado tanto quanto puder pecar, que depois que tiver visto teus olhos, nunca se retire sem a tua misericórdia, se buscar a misericórdia. E se não buscar misericórdia, que tu lhe pergunte se quer misericórdia. E se depois pecasse mil vezes diante de teus olhos, ama-o mais do que a mim. Para isto, para que o atraias ao Senhor, e que sempre tenhas misericórdia de tais pessoas. Que nós possamos escutar este apelo bonito de São Francisco, e que possamos sempre praticar a misericórdia com todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto